e como usar o marketing do tibia tanto para comprar quanto para vender bom a primeira coisa que você vai fazer é vir nessa caixa aqui do dp clicar nela e aí vai aparecer esses quatro símbolos aqui em algum lugar da sua tela você vai clicar no quarto símbolo aquele que parece uma casinha com uma seta verde ali para os dois lados e quando você clicar lá vai abrir a tela do seu marketing então aqui tem as ofens os detalhes do item que você que tá vendo tem as suas ofens se tiver vendendo alguma coisa ou comprando algo vai aparecer ali nas maiores basicamente é assim então é quando você vai vender o item por exemplo eu tenho um peixe aqui no meu inventário ou no meu dp que eu quero vender então vou escrever aqui ó o nome do peixe aqui na barra de busca vou aqui nele é tem que estar no meu meu dp ele então vou guardar ele aqui não pode estar na bolsa aqui pelo jeito e agora se ele tá no dp então vou vir aqui nele para vender ele eu vou colocar aqui em céu offer vou colocar aqui o preço de 25k aqui você pode deixar com seu nome mesmo o anônimo se você marcar anônimo ninguém vai saber quem que tá vendendo e aí vai ter a taxa aqui a taxa para vender por esse valor é 500 então vou receber só 24.500 caso aí é eu venha a vender então ele tá lá 25.000 caso alguém compre esse 25.000 já vai vender direto para tua conta bancária do tibia se ninguém comprar durante é acho que 30 dias esse peixe vai voltar ali para para o seu dp para essa terceira caixinha que tem aqui nesse negócio aqui se ele volta ele vale para terceira caixinha beleza basicamente é assim que funciona para vender se você quiser se você quiser cancelar se falar não quero mais vender meu peixe você vai vir aqui maior fãs vai vir aqui no norte ar de pique vai escolher ele vai clicar aqui em cancel off se em vez de você querer vender você quiser comprar o norte ar de pique você vai vir aqui vai ver se tem alguém vendendo se tiver alguém vendendo vai tá aqui nessa lista deixa eu mostrar aqui com o item que eu sei que vai ter gente vendendo e comprando pelo menos vendendo vai aqui ao and of inferno essa é a lista das pessoas que tá vendendo tá então se eu quiser uma imediatamente eu venho aqui se eu concordo com o valor que tá aqui aqui cada uma por quatro mil eu vou vir aqui clicar nela e vir aqui em aceitar aqui ó em aceitar e aí eu vou comprar e ela vai tá vindo aqui para o meu dp para terceira coisinha ali que parece um correio e se você quiser vender quer dizer você tem dois jeito de comprar um é comprando diretamente aqui o outro jeito é você vir aqui em boi offer você vai ver aqui que tem um cara querendo comprar 74 por 2000 então você pode vir aqui colocar que você quer comprar uma ou o tanto que você quiser o que você você pode escolher o tanto depende do tanto de dinheiro que você tem então eu quero comprar uma por 2010 que é maior do que o valor dele você vai vir aqui se você quiser coloque anônimo e cria aqui vai ficar sua oferta quando alguém vem aqui em onde é o inferno se ele quiser vender para você ele vai vender e vai para lá no seu dp no terceiro negócio lá se você quiser cancelar você vem maior fãs bem também aqui e cancela que só onde vai voltar então para o seu dp também é tão basicamente assim que você vende e compra porém que se você for free account você não vai conseguir criar aqui nem ordem de venda nem ordem de compra beleza você vai poder comprar aqui dos caras aceitando aqui e também vai para você poder vender para os caras aqui se eles por exemplo esse cara que tá comprando por 2000 você pode vir aqui vender para ele se você for frio você não pode criar oferta beleza então é basicamente assim que funciona qualquer item que você procura aí você vai tá achando beleza qualquer item que seja que você pode vender para vender para vender e no marketing você vai tá conseguindo comprar aqui ou vendendo dependendo do preço também né então esse é o básico do marketing no tib assim que você compra e vende beleza então é isso valeu falou e até mais